Olha que impressionante, coisa mais bonita aqui, nós encontramos aqui em São Gabriel. Talvez uma lagoa escondida, uma lagoa escondida no meio do mato da vegetação, porque tudo é mato aqui. Qualquer lado que tu olhar é mato e aqui a lagoa escondida. Isso aqui é muito show, é uma coisa impressionante e aqui vai ser a corrida. O negócio de bicicleta, mountain bike, vai ser realizado aqui nessa região. Eu estou aqui já vendo, preparando o terreno da corrida para acompanhar os participantes. Vamos lá então, vamos dar uma, olha aí que coisa bonita. Olha aí galera, olha aquele verde para fazer um piquenique, ficar ou pegar uma sombra boa que tem aqui. Ou lá em cima, olha que coisa impressionante. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí.